E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, gente. A mais uma coisa aqui. Eu vou fazer a make. Finalizar esse aqui. Hoje, gente, eu vou usar um laranjinha. Ai, muito lindo. Aqui tá um laranjinho, né? Ai, gente, é muito triste. É um cor de bolo bem nenhum, bem nenhum, que é a mais clarinha, 150. Eu vou vir com ela na pálpebra aqui. Abóbora aqui, ó, de verdade. Eu vou vir com medo mesmo. Olha, ela é a parte de baixo aqui. Baixo e bem nenhum. Esse amarelinho de cima é a claridade. Estranho, né? Vamos ver no olho. Passando a pálpebra todinha. Cara, que lindo. Menosinho. E aquele lá até dá muita coisa. Ocupa mais espaço que esse. E vou botando mais. Porque tá saindo. Com o dedo mesmo, gente, eu vou dando uma esfumadinha na arpeirinha. Aqui, ó. Caldo tudo aqui, ó. Aqui e na mesa. Vou deixar assim. Vou esfumar mais, senão eu vou tirar ele de novo todinho. Espera aí você vir ao passar aqui, ó. E aí eu vou vir com o cremozinho da Playboy. Vou fazer um gatinho. Que gatinho é esse. Ó, gente, aí eu fiz um gatinho bem grosso, né? Bem grossão. E vou puxar aqui, ó. Tá horrível. Primeira vez que eu fiz melhor. Tá aqui embaixo com o meu lenço imedecido. Ai, Jesus, essa cachorra é... Com a pia, a rádio é tudo. Hoje é tudo. Tudo, 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 tudo. Agora, gente, vou fazer o outro olho. Pronto, mas não. Fui tudo. Ó. Ai, com o dedo mesmo já tô espalhando aqui, gente. Que tá espalhando, então vai com o dedo mesmo. Tá bom. Sem mistério. Ficou o gatinho. Tentar, minha gente. Vamos tentar. Tentar fazer esse mais fininho que o outro. Tentar. Tentar fazer esse mais fininho que o outro. Tentar fazer esse mais fininho que o outro. Gente, eu vou vir com o da Pop Que é aquele ali da Playboy Não esfuma Por o fato de secar muito rápido Eu vou vir com um pouquinho dele Vou dar uma esfumadinha aqui no final Ficou bem esfumadinho assim, só o preto mesmo Sem cor nenhum Esse aqui ficou mais curto Esse aqui ficou mais longuinho Mas se eu puxar mais pra lá Vai ficar muito grosso aqui embaixo Vou deixar assim mesmo, gente Ó, bem esfumadinho Que aí depois eu venho limpando com a base Passar o bruxo Hoje eu vou usar o iluminador Aquele que eu já consertei Tá inteiríssimo Vou usar esse aqui mais escurinho Meio marronzinho O mesmo iluminador, gente Vou passar na sobrancelha Que eu já tinha até esquecido O mesmo não Mais clarinho dele mesmo Daquela paletinha Mas só que mais clarinho Ó, meu gente Olha que fofinho Não sei se esse clarinho é mais iluminador É mais iluminador Esse clarinho brilha muito mais Ó Olha Vai dizer que esse clarinho não brilha mais E o batom Ai, eu queria tanto achar o meu cor de boca Só reforcei ali pra ficar assim Mais escurinho, tá vendo? Lá no cantinho Aqui não tá E reforcei aqui também Olha que bonitinho ele E vou vir com ele até aqui Pra clarear tudinho aqui no começo Olha que lindo Acho que tá até grande Se fosse o 14 Vai ficar bem maior Tá grande Acho que é melhor ter feito ele separadinho Porque ele tá muito envergado Cortem, gente Eu vou tentar colar aqui Olha como ele tá envergadinho, tá vendo? Porque eu juntei demais Olha, tá vendo? Juntando com o... A ponta do... A ponta do nai Ela tá me incomodando Tem a pontinha do nai Ó, a gente ficou bonito E diz que é tufo Só pra não terminar seis cílios Pronto, gente Ó Passei na bordinha toda Dei uma borradinha ali Mas se eu for limpar Aí depois que eu passo na bordinha toda Eu faço assim E já esfuma Olha, a bordinha vai ficar mais escura Do que o meio E foi isso, pessoal Falta me que deixando de uma da sua bank Gostou, gente? Curte, comenta, compartilha E se inscreve no canal Pra ajudar a coleguinha, tá bom, pessoal? Beijo, gente